Boa noite, noite de 9 de janeiro, devocional com Charles Spurgeon. Servi ao Senhor com alegria, Salmo 100, verso 2. Deleite no serviço divino, é um sinal de aceitação. Aqueles que servem a Deus com um semblante triste, porque não estão fazendo o que os agrada, não servem ao Senhor. O fazem como uma homenagem, mas não a vida. Nosso Deus não precisa de escravos para enfeitar seu trono. Ele é o Senhor do império do amor e deveria ter seus servos vestidos de alegria. Os anjos servem a Deus com cânticos, não com rugidos. Um murmúrio ou um suspiro seria um montinho em suas bordas. Obediência, que não é voluntária, é desobediência. Porque o Senhor vê o coração e se Ele vê que o servimos à força e não por amor, rejeitará a nossa oferta. Trabalhar com alegria é servir com o coração. E, portanto, verdadeiro, retire a disposição alegre de um cristão e terá removido a prova de sua sinceridade. Se um homem é levado à batalha, não é um patriota. Mas aquele que marcha para a batalha com os olhos brilhantes e a expressão radiante cantando é doce morrer pela pátria, prova seu patriotismo sincero. A alegria é o sustento da nossa força. Na alegria do Senhor somos fortes. Ele funciona como o removedor de dificuldades. E é para o nosso trabalho como o óleo que lubrifica as rodas de um trem. Sem óleo, o eixo logo aquece e os acidentes acontecem. E não há uma alegria santa para lubrificar nossas rodas. Nosso espírito será obstruído pela fadiga. O homem que se alegra no serviço de Deus, prova sua obediência e pode cantar. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Essa é uma estrada de deleite. Querido leitor, analisemos a questão. Você serve ao Senhor com alegria? Vamos mostrar ao mundo que acha que a nossa religião é escravidão e que para nós ela é deleite e alegria. Que nosso contentamento declare que servimos a um bom mestre. Noite de 9 de janeiro com Charles Spurgeon. Bom descanso. Sirva ao Senhor com alegria. Amanhã nós voltamos para amanhã de 10 de janeiro. Devocional com Charles Spurgeon. Deus te abençoe. Boa noite.